A educação no ano de 2010, 2009, acabou efetivando um número grande de professores também por força do Tribunal de Conta São Paulo. Nós tivemos, no final do ano passado, o Tribunal de Conta São Paulo com a preocupação de que esse concurso venceria agora no mês de junho, julho. Certo, professores? E aí, eu tive uma conversa com a Helena e ela, gentilmente, nos posicionou que haveria, sim, o interesse da administração de efetivar os professores, porque não caberia razão deixar de efetivar esses professores que, por quatro anos, contribuíram com a educação no Instituto São Carlos, de forma temporária. Com isso, eu falei em instabilidade, porque o plano de carreira desses professores vai garantir, na verdade, o crescimento por conta do seu desenvolvimento de educação, até recebendo, inclusive, a questão dos triêndios que eles não recebem com o ACP. E a educação também ganha com isso. Por quê? Porque o professor, ele vai trabalhar de forma efetiva, ele não terá, a criança não terá mais aquelas interrupções que ocorrem ao longo do ano, muitas vezes, no final do ano. E acaba atrapalhando o desenvolvimento das crianças. Então, eu quero aqui reconhecer que isso tem de garantir a efetivação zerar a lista. Tem hoje 126 professores profissionais aguardando essa lista. A gente sabe que 20, 30% às vezes, deixa de aceitar o emprego como efetivo. Nós tivemos aí experiência. Esses outros que foram chamados, em torno de 30% não aceitaram. Então, eu acredito que deve acabar fazendo justiça com a contratação desses profissionais. Quero fazer uma alerta, até porque, como eu disse anteriormente, esse concurso vence no mês de junho. E não há concurso aberto. Nós estamos em março. E a gente sabe que para fazer um concurso público demora. Então, eu gostaria de pedir à administração, porque de nada adiantaria deixar esse concurso vencer, não contratar o nome profissional insuficiente. Aqui está prevendo mais, porque tem escola sem valorada. Porém, caducando o concurso, não há concurso aberto, vigente. Então, a administração terá que contratar imediatamente empresa qualificada, que tenha renome, que seja reconhecida para realizar concurso, a exemplo que fez a Câmara Municipal, para que possamos selecionar professores e garantir a educação de qualidade no Instituto São Carlos. Quero reconhecer mais uma questão que aumenta a família ocupacional no Instituto São Carlos, com a criação dos cargos de instrutor de surdo e intérprete educacional de livras. Inclusive, com um processo que já fizemos no passado, com alguns concursos para selecionar esse pessoal, mas infelizmente nós não conseguimos. E os modos que vêm para esta casa permitirá que o profissional, com notório saber, possa adentrar na rede municipal e contribuir com a educação. Porque a escola modelo para o Estado de São Paulo, que foi dito pelo vereador Maurício... Eu vou agarrar o nome de mim, Marguinho. Maurício Etega, escola do Danila Gale, inaugurada, implantada na gestão do professor Barba, que atende todas as pessoas com necessidades de surdez, né, ou de livras. Então, acho que a administração, eu cumprimento, eu parabenizo, que é isso a cidade de São Carlos ganha mais uma vez com a educação no município. Jornal DBC Web Jornal DBC, Jornal DBC, Jornal DBC, Jornal DBC.